Rei dos Coins, diamantes com ótimos descontos. Compre pelo primeiro link na descrição do vídeo. Ah, Burgues. Um char 4 estrelas, level 2. Como resolver esse problema? Como resolver esse problema? Como resolver esse problema, moleque? É assim que resolve esse problema. E aí pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui, Leozinho e Namizinha no esquema. E eu sei, eu sei, eu sei que já lançou a Grand Line, tem uma porrada de Ilhas Novas e eu ainda estou aqui em Lost. Por que eu ainda estou aqui em Lost? Porque eu ainda não fiz vídeo em Lost. Se vocês derem uma olhada aí no canal, tem aquele, a live que eu e o Coruja, eu estava de Zoro. E naquela live a gente chegou até Lost. Então eu vou adiantar todas as quests aqui de Lost bem rapidinho. Para a gente já poder atravessar a Grand Line e começar a trazer conteúdo para vocês lá do novo update. Isso daqui também é novo, tá? Essa ilha aqui é nova, mas enfim. Eu sei que vocês querem ver também os mais novos ainda, tá ligado? Então, eu estou aqui com a Namizinha. Level 75. Para vocês saberem, eu já tenho alguns char, level 75. Tá a Robin, Hina, a Namizinha, a Tashiji. Eu tenho aqui também o Burgs, level 75. Sim, ele já está level 75. Então, o Leozinho está com o char, level 75, mas agora aumentou o level limite para 100, né? Então, sabe como é, né? Com a Namizinha, eu já fiz praticamente todas as quests daqui. Que era matar mantis, matar os mamaco. Olha os mamaco. Pegar os símbolos na parede lá, enfim. Agora tem uma quest aqui, que eu não sei se eu vou conseguir fazer, tudo bem? Mas a gente vai tentar, por que não? É uma aqui que... Ok, vai até o santuário, blá, blá, blá. Só pode ser aberto usando uma garra de dragão. Que se parece com o meu colar. Eu nem estou vendo teu colar, minha filha. As ilustrações feitas pelos ancestrais da Apis indicam que há um grande santuário ao noroeste da Íria. E ela precisa da sua ajuda para encontrar. Cara, temos um problema. Eu não sei onde fica o noroeste. Eu vou chutar que é esse lugar aqui em cima. Não, eu literalmente não tenho ideia. Eu não tenho ideia do que eu estou fazendo. Eu só estou seguindo o bonde. Nem é por aqui, velho. Nem era para mim ter entrado aqui. Pelo amor de Deus. A escada é lá do outro lado. E eu nem sei se é lá a direção, tá ligado? Eu só estou indo na base do chute. Eu bem que podia, né? Olhar aonde fica o noroeste. Eu podia olhar. Eu vou? Não vou. Eu estou com o set certo? Eu estou com o set do level 60. Mas enfim. É melhor do que o meu set do level 70. Como eu fiquei muito tempo sem jogar, eu não investi em set, cara. Hum, será que era aqui mesmo? Clique, beleza, vou... Era aqui, moleque. Ih, pior que era aqui mesmo, viu? Ah lá. Essa parte aqui é do anime. É um filler do caramba isso aqui, mas enfim. Ah, garra, enfim. O chão cai. Eu acho que é normal o chão cair nesse anime. O Sopi cabocona aberta também. A cara do dragão está muito boa, velho. Oh, meu Deus, apareceu alguém. Quem será? É o E.T. Bilu. Eita, miséria. Ai, o que é para mim fazer? É para mim derrotar o E.T. Bilu aqui? Calma, calma, meu senhor. Calma, calma. Ai. Velho, eu estou... Ai. Tomei uma pedrada na cabeça, moleque. Que você está maluco. O Pax morreu para o Prototype. É nóis, Pax. Parabéns aí pela morte. Aquele log que está aparecendo ali é da minha aliança, tá? Eu já falo aí sobre a aliança para quem quiser entrar. Velho, eu vou meter o matador aqui. Cara. Minha 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 é muito forte, na moral. Ou esse bicho é muito fraco, porque eu sou muito noob, tá ligado? Ataca o pai, vai. Vai, ataca o pai. Olha lá o pai, vai. Pega ele. Calma, eu quero estourar mais uma nuvem. Vai. Toma, teu bosta. Caraca, E.T. Bilu ficou bolado. O Lu até o muro da escola. E é isso. Caraca, ganhei quatro fragmentos dele. Eu estou quase liberando esse personagem. Falta muito pouquinho. Agora falta menos ainda. Mas, meu Deus do céu. É isso aí, Nami. Seguinte. Abri aqui o meu perfil rapidinho. Vocês podem ver. Eu tenho uma guild aqui. Não é uma guild, né? O nome disso aqui é a aliança aqui no GLA. É os otários. Ou seja, a gente é tudo otário. Então, se você é um otário e um player ativo, tá? Principalmente um player ativo. Mas é... É importante que você seja otário também, se você quiser entrar na guild. Então, se você é um player ativo e é otário. Você faz dailies, eventos que tem. Se quiser, você pode mandar um pedido aqui pra poder entrar na guild. Ainda tem algumas vagas. A gente está procurando por pessoas que façam bastante daily pra gente poder evoluir a nossa aliança. Só pra deixar bem claro, eu não sou líder da aliança, tá? Eu e o Rafinha Chan, que eu sei que vocês conhecem. A gente é vice-líder, basicamente. Então, se você quiser entrar, pode mandar um pedido aí pros otários. Não garanto que vai entrar, né? Porque a gente vai fazer uma seleção. Mas pode mandar um pedido aí por via das dúvidas se vocês quiserem entrar. E vocês forem jogadores ativos, tá? Pelo amor de Deus. Agora vamos lá, que eu tenho que falar com a menininha, eu acho. Tá, vamos... Caraca, deu uma XPzinha em draga. Eu não posso acreditar que nós viemos aqui à toa. E o Ninho dos Dragões está em Gankan Island. Sério? Informação. Agora... Voltar para Gankan Island. Apis prometeu que levaria Ryu até o Ninho dos Dragões em Gankan Island. Encontre ela. Meu Deus do céu, é lá embaixo, velho. Eu tô aqui em cima. O bagulho é aqui, ó. Que bom, que leozinho. Tem o... Tem o pose... O Eternal Pose que vai direto pra Logital, não é mesmo? Pra que que eu vou perder tempo descendo até lá? Beleza. Já cheguei aqui em Gankan com a namizinha. E aonde que é esse Ninho, velho? Eu acredito que seja aqui embaixo, viu? Ah, a apis aqui. Olha um bebê. Eu posso ouvir os dragões bebês chorando. Provavelmente estão com fome e nós precisamos fazer algo sobre isso. Você pode ir até lá e dar comida para eles? Ué, tá bom, né? Fazer o quê? Ótimo. Vai até a cozinha do meu avô e prepare cinco... Ah, em seguida... Tem que cozinhar? Tá me zoando. Depois tem que achar os bebê dragão que acabaram de nascer. Ah, velho. É quest de cozinhar. Nesse jogo, eu pulo todas as quests que tem pra cozinhar. Vocês estão ligados naquelas conquistas que tem? Ah, faça não sei quantos pratos. Eu não fiz bosta nenhuma, tá ligado? Eu pulei todas. Todas. Ah, eu tenho que fazer cinco desses, cara. Eu vou precisar de cinco tigelas. Meu Deus, seis e cinco. Caralho, que tristeza. E uma coisa muito importante para essa quest, tá? Que recomenda-se um grupo. Ou seja, deve ser muito embaçado fazer essa quest. Então, eu vou ter que procurar alguém para poder fazer essa quest aqui. Bom, eu acho que eu arranjei alguém para ajudar a gente a fazer. Deixa eu deixar a craftando aqui. Cinco minutos? Pelo amor de Deus. Caraca, olha, para vocês terem noção. Acabei de ganhar a conquista de que eu cozinhei dez pratos. Mas vamos lá, né? Vamos tentar entender. Eles estão marcados no seu minimapa. Será que dá para meter o louco nesse aqui já? Olha, dá 3k. Ele comeu. Calma, Shiji. Que pressa é essa, meu amigo? Olha o tamanho dessa miséria. Beleza, então, né? Ai, ai. Calma que eu estou deveras nervoso. Eu acho que tem que detonar esses ovinhos, mano. Caramba, eu não estou entendendo direito, tá ligado? Nunca vim aqui. O que é para fazer? Ele vai morrer. Morre não, morre não. Aí, foi. Caraca, velho. Você é louco? Você está maluco? Melhor recuperar uma vidinha aqui, né? Beleza, o segundo está aqui. Ai, alimentado. Ele falou có. Então é có, moleque. O Shiji já falou que manja o caminho, tá ligado? Eu só estou seguindo ele. Ah, não. Outro. Foca no ovinho. Eu nem sei o que acontece nesse ovinho. Só sei que eu estou focando no ovinho. Sai daqui, teu bosta. Na cara não, senhor. Sai daqui. Agora tem um bonde indo, tá ligado? Vamos seguir o bonde. A gente ajuda os moleque a matar, né? Porque ninguém merece. Menos um. Só falta mais um. Esse é o último? Ih, moleque. Ele era o último mesmo. Então, o Sopkrill. Valeu a ajuda, cara. Acabamos a parte em PT. Porque, ó. Agora a gente entrega. Legal. Morrer nessa missão não... Ai, meu Deus. O Eric apareceu novamente e está tentando matar os dragões para pegar os ossos deles. Nós precisamos impedir. Ou seja, a gente vai ter que enfrentar o Eric de novo. Oh, tristeza. Vamos lá, né? Os caras pegaram cena do anime, velho, para atacar aqui. É mó fillerzão isso aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Coloca as nuvens aí. Tenha calma, Nami. Tenha calma. Agora você faz isso daqui. Agora você faz isso aqui. Agora você explode a cabeça do seu... 13k. Ai, eu esqueci de colocar o... Caraca, ele bate muito. Toma, nuvenzinha na cabeça. Ai. E agora, e agora, e agora. Essas vezes que eu deixo confuso é embaçado, viu? Meu Deus. Falou. Eu vou lá para o outro lado, você fica aí, tá? Mais uma. Cara, assim, eu acho que é de boa, mas é aquilo. Eu tenho que usar matadura, tá ligado? De um jeito ou de outro, eu vou ter que meter o matadura aqui. Caraca, ainda bem que não pegou em mim aquilo ali. Olha lá, ó. Tipo, já já eu vou ter que meter o matadura. Cara, eu já vou usar agora. Para mim não me ferrar depois. Ai, ai, tá na reta, tá na reta. Meu Deus, que desvio sensacional. Tá na reta, sai. Teu bosta. Toma. É isso aí, ó. Eu mato o Eric e aparece o Luffy Emo que se corta. Foi, tomou uma no meio da coluna e foi. Quantos fragmentos que eu ganho? Quatro, ou seja, eu já tenho oito. Só de fazer as duas SM. Cara, falta muito pouco para liberar, vou mostrar para vocês. Mas antes, vamos entregar, eita, já entregou, como assim? O ataque do Eric e provocaram rachadura nas pedras e no topo que dela há um ninho com ovos de dragão que estão prestes a cair. Pegam antes que eles quebrem. Mas, se liga só, vou mostrar aqui para vocês. Olha o Eric, cara. 88 de 100. Falta muito pouquinho. E eu tirei 20 medalhas do Mr. Tree. E eu tirei 20 medalhas do Dr. Tree. E eu tirei 20 medalhas do Dr. Tree. E eu tirei 20 medalhas do Dr. Tree.